O processo da minha prática, onde eu uso o têxtil, é um processo de certa forma intuitivo, onde existe sempre uma tentativa de transformação das matérias, ou seja, a técnica do têxtil em si, claro que é uma técnica muito específica, mas no meu caso há sempre essa vontade de transformar. Eu gosto de investigar uma planta que se chama Ruscoriari e que tem o nome vulgar de sumagre. E é uma planta praticamente desconhecida, porque deixou de ser usada e era usada em tingimentos, em curtimentos das peles. Esta planta que eu estou agora a investigar, que é a oriunda da região do Douro, foi uma planta muito importante para aquela cultura e para aquela região, muito antes da região demarcada do vinho do Douro, do vinho do Porto. Esta planta interessa-me exatamente por essa questão da forma e do que é que se pode retirar dela como uma planta tintureira. E por outro lado, toda essa parte mais cultural e mais ao fim e ao cabo da relação entre o humano, digamos, e a planta e vice-versa. O meu trabalho tem essa vertente muito experimental, é sempre um processo em movimento. Essa indefinição de não ser pintura, nem ser escultura, nem ser têxtil, não é? Essa mistura de mundos interessa-me imenso, até em termos filosóficos, não é? A mistura dos mundos, da pedra, da terra, dos têxteis, do pigmento. Eu acho que a arte, os artistas, a prática dos artistas, deve refletir a preocupação ambiental. O que é que nós hoje estamos a viver, não é? O que é que estamos a fazer ao planeta onde estamos a viver? Toda esta hiperaceleração e todas estas modificações. Acho que ninguém deve ficar indiferente a essa situação. O fato de eu estar a usar, por exemplo, um pigmento natural, onde eu sei o percurso todo dele, desde a sua cultura, não é? Desde que ele é plantado, até que é colhido, todo esse percurso. Eu, ao fim e ao cabo, estou a evitar usar coisas químicas. Estou a ter um conhecimento mais profundo do que é esse pigmento e da forma como eu posso incorporar na minha prática, não é? Estou a ter um conhecimento mais profundo do que é esse pigmento.